Vibra que banda! Vem na levada do Lorde! E bem no alto da sua cabeça, eu vi um brilho relâmpiar! No alto da sua cabeça, eu vi um brilho relâmpiar! Foi era o brilho da coroa, do ex-o-rei que acabava de chegar! Era o brilho da coroa, do ex-o-rei que acabava de chegar! Trovejou, relâmpiou, ex-o-rei aqui chegou! Ele não veio sozinho na sua linha, no brilho da coroa acompanhado da rainha! Naquele caminho, encontrei o homem! Naquele caminho, encontrei o homem! Cava de preto dourado, mas cruzilhado estava parado! Cava de preto dourado, mas cruzilhado estava parado! E bem no alto da sua cabeça, eu vi um brilho relâmpiar! No alto da sua cabeça, eu vi um brilho relâmpiar! Mas era o brilho da coroa, do ex-o-rei que acabava de chegar! Era o brilho da coroa, do ex-o-rei que acabava de chegar! Trovejou, relâmpiou, ex-o-rei aqui chegou! Trovejou, relâmpiou, ex-o-rei aqui chegou! Ele não veio sozinho na sua linha, no brilho da coroa acompanhado da rainha! Ao eixo-rei, ao eixo-rei, majestade do cruzeiro, sua palavra é lei! Ao eixo-rei, ao eixo-rei...